De Raul Seixas, Maluco Beleza Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, Maluco Beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez, Vou ficar, ficar com certeza, Maluco Beleza, eu vou ficar. Vou ficar, ficar com certeza, Maluco Beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, Maluco Beleza.